A gente agora atualiza sobre o caso da hepatite misteriosa, que é investigada na cidade de Santana do Manhão Assunto. A gente falava sobre isso aqui, né? O paciente é uma criança que mora na área e deu entrada na unidade do município com alguns sintomas, entre eles fortes dores abdominais, falta de apetite e vômito. A criança já foi transferida para Belo Horizonte e a Vivian diz quem vai contar sobre esse caso pra gente. Vivian? É, Nico, essa hepatite ainda é desconhecida, viu? A criança foi encaminhada a um hospital em Belo Horizonte, está em estado grave e possivelmente precisará passar por um transplante de fígado, viu? Segundo a Secretaria Municipal de Santana do Manhão Assunto, todos os procedimentos iniciais para o atendimento foram realizados seguindo as orientações dos órgãos de saúde, viu? A criança foi levada para o hospital de Belo Horizonte e os médicos aguardam essa possibilidade de transplante de fígado, viu? Em Minas Gerais, até a última terça-feira, dia 26, foram notificados ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde 16 casos sugestivos da doença. Desses casos suspeitos, Nico, as pessoas moram na cidade de Araguari, Ibirité, Juiz de Fora, Santana de Manhã Sul, Tiradentes e também Uberlândia. E a nossa torcida, Nico, é para que essa criança passe por a cirurgia se realmente for necessário e que ela fique bem logo, né? Volto com você aí no estúdio. Claro, tomara que sim, né, Vivian? Que se recupera o quanto antes, né? Tchau, tchau.